Fala, pessoal! Vamos aí para mais uma aulinha de matemática. Hoje veremos a função cosseno de x, como é que nós a encontramos no ciclo trigonométrico e quais valores de ângulos para cosseno. No final, nós faremos um exercício. Então, bora para a aula! Então, pessoal, vou começar essa aulinha de cosseno de x, tá? É uma aula parecida com aquela de funções circulares, tá? Onde nós apresentamos o seno de x. Aqui nós temos o triângulo OM'', tá? Para a gente achar o cosseno, cosseno de x será igual a cateto adjacente, que é esse aqui, tá? OM', dividido pela hipotenusa, que é essa reta OM, que é o raio, tá? Então, cosseno de x será igual a OM'', dividido por OM. OM vale 1, né? Já que o raio vale 1. Então, cosseno de x será igual ao valor da reta OM', que é essa projeção aqui, ó, tá? Essa projeção sobre essa reta horizontal, essa projeção aqui me dá o valor do cosseno de x. Para seno, era a reta vertical, né? Para o cosseno, é a reta horizontal, é a projeção da reta na reta horizontal. A projeção do x, né? Que o x vai variando aqui, na circunferência. A projeção dele sobre essa reta horizontal vai nos dar o valor do cosseno de x. Aqui, no caso, o valor de cosseno de x é igual a OM'. Tá ok? Então, vamos ver agora alguns valores de cosseno de x, conforme os arcos, tá? Então, eu vou apagar aqui. Então, vamos fazer parecido com o que a gente fez lá com o seno de x, né? Vamos trabalhar com o arco AM, tá? Neste ponto aqui, no arco nulo, o A é igual a M. E aqui, o ângulo é 0 graus. Então, quando o ângulo é 0 graus, a projeção do cosseno será em toda essa reta aqui, tá? E nessa reta aqui, o R é igual a 1, né? O raio é igual a 1. Portanto, a projeção para o arco nulo, né? Quando o A e o M são iguais e o M está nesse ponto, o valor do cosseno é 1. Então, para cosseno de 0 graus, ou 0 radianos, o valor é 1, né? Igual ao raio. E agora, vamos trocar a extremidade do arco AM de lugar, né? Vamos colocar o M neste ponto aqui. π sobre 2, ou 90 graus, tá? Neste ponto aqui, a projeção do M vai ser exatamente na origem de x. E na origem de x, o valor de x, ou melhor, neste ponto aqui, né? O valor é 0, né? Ele está na origem. Então, cosseno de 90 graus, ou π sobre 2, é igual a 0, né? A projeção do M será exatamente na origem. Então, é igual a 0. Agora, vamos mudar o M de lugar. E vamos colocar ele aqui, neste ponto. Aí, nós teremos um arco de 180 graus, né? Ou π, tá? Lá em seno, os valores daqui pra cima, né? Eram positivos, né? E daqui pra baixo, eram negativos. Pro cosseno aqui, ó. Nesta parte direita do ciclo, os valores são positivos. Desta parte esquerda do ciclo, os valores serão negativos, né? Esse eixo aqui, ele divide. Pra cá, valores positivos. E pra cá, valores negativos. Então, o R, que é igual a 1 aqui, né? O valor aqui é 1, né? Da origem até esse ponto é 1. Desse ponto até aqui, será menos 1. Então, portanto, o cosseno, vou fazer direitinho aqui, o cosseno de 180 graus, será igual a menos 1, tá? Ele tem exatamente esse valor aqui, porém ele é negativo, né? Porque daqui pra cá, os valores são negativos. Agora, passando o ponto M pra este ponto aqui. Aqui, o ângulo é 270 graus, ou 3π sobre 2, né? Em radianos. Neste ponto aqui, o M se projeta exatamente na origem. Então, quando ele se projeta na origem, o cosseno de 270 graus será igual a 0, né? O valor aqui será 0. E passando o M agora pra cá, fazendo uma circunferência completa, né? Ou o arco de uma volta completa. Aí nós temos o arco AM igual a 360 graus. Neste ponto aqui, vale 1, né? Vem daqui, a projeção dele é aqui, da origem até aqui. E aqui, a projeção vale 1. Portanto, o cosseno de 360 graus será igual a 1. Então, pessoal, vamos memorizar. Cosseno de 0 graus igual a 1. Cosseno de 90 graus igual a 0. Cosseno de 180 graus igual a menos 1. Cosseno de 270 graus igual a 0. E cosseno de 360 graus igual a 1. O mesmo vale pra radiano, né? Cosseno de 0, 1. Cosseno de π sobre 2, 0. Cosseno de π menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 igual a 0. Cosseno de 2π igual a 1. Então, agora vamos fazer um exercício. Tá aí o exercício. Calcule cosseno de 540 graus. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá pro seno, né? A gente vai achar a primeira determinação positiva. 540 graus nós vamos dividir por 360 graus, que vai nos dar 1, que dá 360 graus. Aqui dá 0, aqui dá 14 menos 6, que dá 8. 4 menos 3 dá 1. Portanto, a primeira determinação positiva é 180 graus. Então, 540 graus é igual a 180 graus, mais uma volta no ciclo, vezes 360 graus, né? A primeira determinação é 180 graus. Portanto, o cosseno de 540 graus é igual ao cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus, né? Como a gente viu ali anteriormente, vale menos 1. Portanto, o cosseno de 540 graus é igual a menos 1. Antes de terminar essa aula, eu vou pedir a você que baixe nossa lista de exercícios. O link tá aqui na descrição. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e também acionar as notificações clicando no sininho, que fica no canto superior direito. Então, pessoal, até a próxima aula.